O Damão do Cabo é um mamífero da ordem iracoide. Seu nome científico é Procavia capensis. Pode ser encontrado na maior parte da África e em partes do sudoeste asiático, no oeste da península árabica. Este animal tem o tamanho corporal de uma marmota e tem uma aparência semelhante de um roedor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E hoje eu vou estar falando sobre o Damão do Cabo, que não é um animal muito conhecido, mas que vale a pena conhecer ele. Se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. Se você ainda não é inscrito no canal, então já vai se inscrevendo e ativa o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos novos. Ok, então vamos continuar. Com focinho, orelhas e pernas curtas, o Damão do Cabo tem seu corpo robusto com um pequeno rabo. A pelagem é amarronzada e as patas são como almofadas que os ajudam a andar bem pelas rochas. Devido às glândulas na sola das patas que produzem um suor pegajoso para que não deslize nas superfícies escorregadias. Pode pesar de 2 a 5 quilos. O seu tamanho é de 30 a 55 centímetros de comprimento e a sua altura é de 20 a 30 centímetros. Às vezes os filhotes costumam ficar em cima dos pais para aquecer os pés, como costume. Embora não tenham hábitos diurnos, podem ser vistos à noite. O Damão do Cabo possui um estômago com três câmaras, com bactérias que ajudam a digerir a alimentação. A gestação é bastante longa para o animal, com este tamanho levando cerca de 8 meses. O filhote já nasce bastante desenvolvido, se aparentando aos adultos, com os olhos abertos e a pelagem densa. Com três dias, já estão provando alimentos sólidos. Os filhotes, inclusive, se alimentam das fezes dos demais. Este hábito ajuda a obter bactérias de que seu estômago necessita para digerir plantas. Os demais do grupo ajudam no cuidado aos filhotes. Além da África, eles vivem no Israel e na Jordânia. A sua visão e audição é bastante aguçada, e a sua alimentação consiste principalmente de vegetação. Inclusive, podem comer plantas venenosas, que mataria facilmente outros animais. Podem ser vistas em grupos nas fendas das rochas, e os grupos podem ter de 5 a 50 indivíduos. E também podem ser vistos outras espécies no mesmo local, não havendo acasalamento entre elas. O animal da mão do cabo recebe esse nome devido à região onde é encontrado com mais frequência, que é a região do cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Ele é nativo dessa área e é conhecido por seu comportamento peculiar e aparência única. Os damões do cabo são excelentes nadadores. Eles passam uma parte significativa de suas vidas em ambientes costeiros e são capazes de nadar para se locomover entre as rochas e ilhas onde vivem. Sua habilidade de nadar os ajuda a buscar comida e escapar de predadores. Os damões do cabo geralmente têm uma expectativa de vida de cerca de 10 a 12 anos em estado selvagem. Em cativeiro, podem viver um pouco mais, até cerca de 15 anos ou mais com os cuidados adequados. Então esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aprendendo mais sobre um novo animal. E deixe nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Ah, e não vai embora ainda. Agora o canal Rafa Ciência está também no Facebook e no Instagram. Para você encontrar o meu perfil, basta pesquisar por Rafa Ciências. Ambos o Facebook e o Instagram. Então vai lá e me segue. Então é isso, vou ficando por aqui. E até mais, galera. Tchau! Tchau!